O Desejo da Alma O salmista afirmou no Salmos 84, 2 A minha alma deseja e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O salmista declara que sua alma estava plenamente cheia de desejos sinceros por Deus. Quando seus pés tocavam os átrios do templo, seu coração e seu corpo expressavam cânticos de alegria ao Deus vivo. O próprio Deus era o objeto final do desejo do salmista e os átrios eram apenas o meio para realizar e vivenciar sua presença. Temos uma alma, ela está viva e é eterna. A alma forma o fundamento de quem somos. Por não ser visível, temos a tendência de ignorá-la e todas as necessidades dela só podem ser supridas por Deus. O relacionamento com Deus preenche os desejos profundos da alma e faz toda a diferença diante dos dias bons e maus. Desfrutar da presença de Deus faz com que a alma volte à sua origem. Tudo o que a alma precisa, alegria, paz, descanso, segurança, tranquilidade, ânimo, discernimento, confiança e consolo, encontra-se somente em Deus. Tudo o que vemos e tocamos, ainda que sejam coisas bonitas, caras, nobres, não podem atender aos desejos gritantes da alma. Pessoas, dinheiro, bens, prazeres, conquistas e oportunidades não podem satisfazê-la. Todos fomos criados por Deus e para Ele, fomos feitos para amá-Lo e viver com Ele. Somente Deus pode satisfazer os desejos mais profundos da alma. Assim como seu corpo precisa doar, sua alma precisa de Deus. Ele a fez e todos os desejos dela encontram plena satisfação e realização somente nele.